Cabeça bem para cima, padrão bem para baixo, levanta as pernas assim, isso, toquei no outro, toquei no outro, isso, sai a posição o tempo todo, salta, lembra que tem uma câmera aqui também, pode olhar para ela, dar o tempo para a câmera, olha para lá também, joga peitinho, tá, preparada para decolar aí, tem certeza, quer desistir não, olha lá hein, a hora que ele virar, vamos lá na cidade, 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 vamos lá na . . . Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!